Fala rapaziada, nação, vamos conferir como que foi as reações do gol do Vitória, gol do Trelles, bem na hora do gol no canal do Zé do Radinho e também no canal do Canto Rubro Negro do Léo Santiago. Então, os créditos desse vídeo vai para o Zé do Radinho, se inscreva lá no canal dele e também o canal do Canto Rubro Negro, o canal do Léo Santiago, vão lá e se inscrevam também e se inscreva aqui no canal se não for inscrito também, deixa o seu like e o seu comentário. Dito isso, bora para o vídeo. Aos 36 minutos, uma jogada sensacional no Rafinha, deixou dois no chão e disse faz Trelles, faz Trelles, nunca te dei nada, Toma, 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 salva Trelles! É do Vitória, é do Vitória, é do União da Barra! Tá mal demais na bola aérea o Vitória, hein? Novidade nenhuma, né? É o grande problema da gente, né? Desde antes de começar a arrancada já era o grande problema. Tiro de meta para o Vitória, agora tá mais tranquilo. Aí vem o tiro de meta cobrado pelo Léo Gomes. O lançamento para o Trelles, o toque de cabeça, vem chegando Rafinha pela esquerda, ele contra a marcação, liga a jogada, trocou no Trelles, é só pra ele! Que golaço! Que golaço! Gol! É do Colossal! Tem que respeitar essa camisa, Deus me livre não ser Vitória! Que golaço, que jogada do Rafinha, e que momento no Barradão, explode o Manoel Barradas nesse momento! É furança, o Vitória é furante, Deus me livre não ser Vitória, que golaço! Que jogada do Rafinha depois do lançamento que veio lá de trás! O Rafinha cortou um, cortou dois, só deu a deixadinha no Trelles! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri